O prefeito conta pra gente qual foi a situação que o senhor encontrou lá em Santa Cruz. Marcos, eu encontrei o município no caos, no total abandono. Encontrei o município com a energia elétrica cortada da sede do município, telefone fixo cortado. Todos os programas financeiros, programas de folha de pagamento, setor pessoal, todos apagados. A saúde sucateada, patrimônio público, todo sucateado. Estou hoje aqui transmitindo essa mensagem, dizer que o município está decretando calamidade. Por 30 dias. E dizer que encontrei o município nos piores. Me diz o seguinte, prefeito, baseado no que você encontrou lá, não sei se o senhor se esperava por isso. Mas baseado no que o senhor encontrou, o que o senhor acredita que é possível cumprir dos compromissos feitos com a população em 2016 e agora em 2017? Primeiro de tudo, vou tirar o município da inadimplência. O município hoje se encontra no calque, junto com INSS, precatórios, FGTS. Vou buscar solucionar para que a gente possa atrair recursos federais, recursos estaduais, para a gente juntar os recursos próprios, para que a gente faça uma boa gestão no início. Que é um choque de gestão que eu quero fazer no início da minha gestão. Sobre esses problemas administrativos, o senhor chega a considerar que pode ser caso de polícia também? Caso de polícia, caso do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, vai ser comunicado. Estou fazendo auditoria. Para você ter uma ideia, eu recebi um município, contas zeradas, patrimônio público todo sucateado, ambulâncias, transportes escolares, fornecedor atrasado, parte do servidor de dezembro atrasado, cidade suja. Uma calamidade total. Pelo que o senhor já conseguiu acompanhar nos documentos que o senhor encontrou na Prefeitura, esse dinheiro da Prefeitura estava indo para onde? Doutor, eu já puxei o extrato já de conta, paga fornecedor fantasma. O recurso da repatriação, 400 mil, foi feito no sábado, dia 31, apagado as luzes da gestão anterior. Todo fornecedor fantasma. Já estou com o extrato em mãos, para encaminhar o Ministério Público, Tribunal de Contas, no meio dos cabíveis. Eu peço que a população santagruzense tenha uma paciência com o Prefeito Barroso Neto e toda a sua equipe. Eu estou dedicado com a minha equipe para que a gente possa trazer melhores dias para o nosso povo.